Se você dizer que o dia afirma Sai da luz do inimigo, boca e pensado Só que vida é de anos, tem convido em qual você Não posso não ter nada que deixe ver Não pode ser que a vida O meu corpo, boca e pensado Se você dizer que o dia afirma Não pode ser que o dia afirma Você não pode ser que o dia afirma Você não pode ser que o dia afirma Você não pode ser que o dia afirma Amém. Amém.